Olha, a gente trouxe em primeira mão para o Brasil inteiro, no Barcão do Povo, no Primeiro Impacto, um incêndio que destruiu uma fábrica de madeira e metal, uma fábrica de móveis, hoje cedo em Birigui. Vitor Moretti está por lá desde o comecinho da manhã, está acompanhando toda a movimentação e agora ele traz ao vivo informações para a gente atualizadas. Vitor, bom dia para você. Agora aqui para a nossa região, já tem informações de como esse incêndio começou? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, nós ouvimos funcionários e eles disseram que esse incêndio teria começado ali quando faíscas de uma solda atingiram as espumas, algumas espumas dentro da fábrica e aí o fogo se alastrou rapidamente, muita gente nem viu, só conseguiu enxergar mesmo a fumaça e saiu correndo, ninguém ficou ferido. A situação neste momento, nós estamos aqui desde nove horas da manhã, meia hora depois que o fogo começou. Os bombeiros levaram mais de uma hora para controlar as chamas e a situação neste momento é essa que nós podemos perceber. Muita fumaça branca saindo, mas o fogo já está controlado. Os bombeiros agora, eles estão fazendo um trabalho de resfriamento, já que ali dentro existem materiais como aço e madeira. Só que assim, a estrutura do prédio foi totalmente comprometida. É uma fábrica que existe há 23 anos e nós ouvimos funcionários, muitos deles preocupados com a situação agora, a partir de agora, com o emprego e tudo mais. A grande preocupação das equipes do Corpo de Bombeiros foi com um botijão de gás que poderia explodir. Existia esse risco de explosão e nós entrevistamos o capitão do Corpo de Bombeiros que falou sobre isso. Vamos acompanhar. Existe cerca de seis botijões aqui na frente da edificação de GLP e um foco de incêndio logo na parede contigo a ele. Então, a nossa preocupação estava acentuada nesse ponto aí. Fica bem na frente, onde as equipes estão concentradas com as viaturas para poder fazer o combate a incêndio. Então, ainda permanece o resfriamento nesses cilindros aí de GLP para que não haja nenhum tipo de problema aí envolvendo os mesmos. Ainda há risco? Há o risco, porém já está controlado. Mas ainda há o risco porque há o gás, ele ainda está ali no local, a gente não tem como remover os botijões e a temperatura ainda é quente no ambiente. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do local desse incêndio aqui em Beriguí. A área continua totalmente isolada. As equipes do Corpo de Bombeiros estão se revisando neste momento. E agora, nesse processo todo de resfriamento e rescaldo, né, desse trabalho das equipes, é aguardada, então, a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para apontar aí, através de um laudo, o que pode ter realmente causado esse incêndio, né? Os funcionários disseram sobre essa faísca. Só que agora, Casa Grande, a Polícia Civil vai abrir o inquérito para investigar esse caso. Eu volto com você. Eu vou pedir para o Vitor continuar comigo aqui acompanhando, enquanto eu quero mostrar para quem está em casa as imagens do momento, logo depois do incêndio. Olha só as chamas, chamas realmente bastante intensas, como a gente está observando. Essas são imagens recuperadas de alguns minutos atrás, mostrando, então, o trabalho do Corpo de Bombeiros. A fumaça branca indica o quê, pessoal? Que as chamas já estão sendo atingidas pela água que é jogada pelo Corpo de Bombeiros. Mas não quer dizer que o incêndio foi totalmente extinto, que ele continua ainda em alguns pontos aí do local, como o Vitor Moretti trouxe. A gente está mostrando as imagens de toda a movimentação. A gente observou logo cedo, assim que a nossa equipe chegou e trouxe para você, em primeira mão, no primeiro impacto para todo o Brasil, os detalhes da correria, de como estava no local, logo depois desse incêndio que começou a ser registrado em Birigui, né? O que chama a atenção é o quê, pessoal? Uma fábrica, como o Vitor falou, de muitos anos, nenhum outro tipo de incidente como esse havia sido registrado até então. Então, agora, fica toda essa preocupação. Pode voltar para mim? Ô, Vitor, me conta uma coisa. Como é que está a movimentação aí de curiosos? Eu vi que no primeiro impacto você trouxe muitas pessoas observando. Esses curiosos continuam aí no local ou já se acabaram dispersando aí por conta do avançar das horas? Não, o pessoal agora já, todo mundo já voltou para casa, até por conta do calor, viu, Casagrande? A fumaça aqui acabou assustando muita gente, porque teve um momento que o vento era tão forte que essa fumaça se espalhou por todo o local, então as pessoas acabaram indo embora. Só permanecem aqui mesmo, no local, os funcionários que estavam trabalhando aqui na fábrica no momento que esse incêndio começou. Inclusive, aqui atrás de mim agora, atrás do cinegrafista do Paulo, a gente não vai conseguir mostrar, eles fizeram uma reunião ali, os donos da fábrica fizeram uma reunião, muita gente chorando por conta de toda essa situação, que é muito triste, né? É um trabalho aí de 23 anos que, em poucas horas, acabou com tudo, né? Eu vou pedir para o Paulo Oliveira mostrar no canto direito do vídeo, no esquerdo do Vitor, por gentileza, a movimentação aí dos bombeiros que estavam sentados. Só para a gente poder explicar o seguinte, a gente observou que tem essa troca, eles vêm para o lado de fora, fazem a troca ali, tiram um pouco aquela roupa que evita o contato com as chamas, eles se hidratam até mesmo para respirar um pouco de ar puro por conta de toda a intensidade dessa fumaça. Fumaça ali com muitos produtos altamente inflamáveis, o que deixa a fumaça ainda mais densa, o que pode dificultar a respiração, por isso que eles fazem essa movimentação do lado de fora. Bom, a gente continua acompanhando, qualquer novidade nós atualizamos para você aqui na tela do nosso SBT Interior e, claro, a gente vai trazendo informações também ao longo do dia no nosso portal sbtinterior.com. Obrigado, viu, Vitor, pela participação ao vivo, trazendo as informações aqui na tela do nosso telejornal.